Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria de fazer uma breve reflexão hoje. Eu me lembrei de algo que aconteceu há muitos anos atrás, quando eu estava numa escola. Então eu brinquei com um menino, ele devia ter uns sete anos de idade, ele tinha perdido o dentinho, estava com a janelinha. Eu falei alguma coisa com ele, eu brinquei com ele, e aí eu agachei para ficar na altura dele, e ele falou que ele tinha pedido, que ele tinha pegado aquele dentinho, acho que eu perguntei o que ele tinha feito com o dentinho, eu joguei que ele tivesse guardado o dentinho, mas não, ele disse que ele jogou o dentinho no telhado, ele fez um pedido, e eu perguntei a ele, qual pedido você fez? Aí ele disse assim, quando eu morrer, eu quero ir para o céu. Irmãos, eu fiquei encantado com aquela criança, a inocência daquela criança de falar que pegou o dentinho dela, que tinha caído já com sete aninhos mais ou menos, jogou aquele dentinho no telhado e fez o pedido, quando eu morrer, eu quero ir para o céu. Então eu fiquei pensando na pureza daquela criança, quando esse menino falou isso, eu achei tão interessante a sinceridade dele, a pureza dele ao falar isso, eu me lembrei daquele texto que Jesus disse, lá em Marcos capítulo 10, versículos 13 a 15, vamos ler, quando trouxeram as crianças a Jesus, então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam, Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai ver a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. E também é pertinente aqui a gente ler aquele texto, que também tem muito a ver em Mateus capítulo 18, versículos 1 a 3, que diz assim, Naquela hora aproximaram-se de Jesus e os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes, e não vos tornardes, como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. E aqui é interessante a gente ver como a gente se torna uma criança para entrarmos no reino de Deus. O que Jesus queria dizer com isso? Com certeza ele não está dizendo para a gente ser infantil, ter atitudes infantis, mas é porque a criança, ela apresenta algumas características que devem ser consideradas. A criança, por exemplo, ela é inocente. Aquela criancinha, os menorzinhos, as crianças são inocentes, eles não põem maldade em nada, eles confiam nas pessoas. Por isso que é até perigoso, tem que ensinar as crianças, não vai se estranho chamar, você não vai, não. Tem que ensinar as crianças, porque ela confia, ela se entrega, ela abre o coração e vai. Ela é uma pessoa que também não guarda mágoa, se você chama a atenção de uma criança, ela fica às vezes até triste ali na hora, mas depois ela está sorrindo para você de novo, também é interessante. Então, receber o reino de Deus como uma criança é receber o reino de Deus com simplicidade, com humildade, com confiança. Essas características é que Deus deseja encontrar em nós. Assim como uma criança, ela confia no pai, ela se entrega ao pai, aos pais, ela confia nos pais, até dizem, fazem aquele exemplo, fala para a criança pular e a criança pula porque ela confia que o pai vai pegá-la. É essa confiança que Deus quer que a gente tenha nele, uma confiança verdadeira, sincera, uma confiança de todo o coração, uma confiança sem questionamentos. Humildade. Aquela humildade também de reconhecer, de nós reconhecermos que nós estamos recebendo o reino de Deus, não por merecimento nosso, mas pela misericórdia de Deus em nossas vidas. A criança também é muito humilde, como eu falei, ela perdoa fácil. Submissão. A criança também é submissa aos pais, obediente. e Deus deseja que nós sejamos submissos, obedientes à sua vontade. Então, é interessante quando a gente fala, quando Jesus fala que se nós não nos tornarmos como uma criança, nós não veremos o reino de Deus. Esse tornar uma criança é nesse sentido, é nesse sentido de tomar essas atitudes de confiança, de sinceridade, de obediência, de submissão. Devemos ter um espírito simples, devemos ter simplicidade de espírito. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Então, é importante nós termos simplicidade de espírito. devemos devemos docilidade de espírito, devemos ser dóceis. Assim como uma criança é dócil, nós devemos ser dóceis também. Não devemos ter um coração arrogante, um coração atrevido. Devemos buscar essa docilidade e certamente que essa docilidade, que essa simplicidade, tudo isso também já é o agir do Espírito Santo em nossas vidas, mas é necessário que a gente tome essa atitude de termos a simplicidade porque Deus resiste aos soberbos, mas na graça aos humildes, docilidade, não devemos ser arrogantes, devemos ter a consciência da nossa fraqueza, precisamos saber que é Deus quem nos dá a força para nós lutarmos, declarar a nossa dependência do Senhor, assim como aquela criança depende dos pais, assim nós devemos também declarar que nós dependemos de Deus, olha quantas características que a gente vê numa criança, simplicidade de espírito, docilidade de espírito, a consciência da fraqueza e da dependência, nós somos fracos, nós somos dependentes de Deus, nós devemos confiar com todo o coração, sem questionamentos e é difícil a gente muitas vezes questiona Deus e não confiamos em Deus de todo o nosso coração, a obediência, assim como a criança obedece aos pais, ela obedece com alegria, a criança obedece ao pai com alegria, assim também nós devemos não somente obedecer a Deus, mas obedecer a Deus com alegria no nosso coração, e se isso não acontece a gente deve falar Senhor, coloca alegria no meu coração, a alegria do Senhor é a nossa força, vamos obedecer a Deus com alegria, porque nós devemos, nós estamos com o desejo de agradar a Deus, eu gosto de falar isso, isso que vem a seguir, nós não devemos obedecer a Deus por medo, mas devemos obedecer a Deus por amor, não, vou obedecer a Deus porque senão Deus pode pesar a mão, né, eu vou obedecer a Deus porque senão Deus pode castigar, né, então eu vou obedecer a Deus, terrível coisa, é cair nas mãos do Deus vivo, eu vou obedecer a Deus senão Deus pesa a mão, não, eu obedeço a Deus porque eu amo a Deus e não porque eu estou com medo de Deus, se a criança, se a criança, o jovem, o adolescente vira e fala pai, mãe, eu te obedeço porque eu tenho medo porque senão eu posso ser punido, agora quando quando o adolescente vira e fala mãe, pai, eu te obedeço porque eu te amo, olha, olha que diferença, não é verdade? Obedecer a Deus por amor e não por medo, grava isso, obedecer a Deus por amor e não por medo, obedecer a Deus por amor e não por recompensa, doutor o nome 28 diz assim que as bênçãos decorrentes da obediência, então se eu obedecer a Deus a bênção vem, então eu vou obedecer muito a Deus para eu receber muito, eu vou obedecer a Deus para eu receber galardão, eu vou obedecer a Deus para Deus me abençoar, não, eu não estou trocando a minha obediência por bênção, a minha obediência tem que ser por amor, eu não obedeço a Deus por medo, eu obedeço a Deus por amor, eu não obedeço a Deus por recompensa, eu obedeço a Deus por amor, a bênção vem, a Bíblia diz que a bênção é decorrente da obediência, mas eu não tenho que estar ligado, não, eu vou obedecer para ser abençoado, não, eu vou obedecer porque eu estou com medo senão Deus pesa a mão, não, eu obedeço a Deus porque eu amo a Deus, grava isso, obedecer a Deus por amor e não por medo, obedecer a Deus por amor e não por recompensa, e a criança obedece, o pai que às vezes ensina, começa a ensinar errado, se você não obedecer não vai ter o bolinho do aniversário, não vai ter a festinha do aniversário, se você não obedecer você não vai viajar, não vai passear, se você não obedecer aí ele começa a trabalhar a obediência com troca, mas a obediência deve ser por amor e nós devemos obedecer a Deus por amor, não por medo nem por recompensa, submissão, assim como a criança se submete à vontade do pai, nós devemos nos submeter à vontade de Deus, então irmão, só para resumir, para não ficar muito longo a nossa reflexão, eu vou deixar na descrição do vídeo um resuminho aqui para você, para você poder consultar depois, devemos obedecer a Deus, devemos receber o reino de Deus como uma criança, mas para isso nós precisamos ter simplicidade, docilidade, consciência de fraqueza e de dependência de Deus, confiar em Deus, obedecer a Deus, sermos submissos à vontade de Deus, tudo isso declarando o que? O nosso amor a Deus, a nossa gratidão, porque Ele nos alcançou com graça e com misericórdia, com graça porque nós recebemos aquilo que nós não merecíamos e por misericórdia porque nós não recebemos aquilo que nós merecíamos, nós merecíamos condenação, nós merecíamos punição por causa dos nossos pecados, por causa da nossa rebeldia, mas por causa da misericórdia de Deus nós não recebemos tudo isso e pela graça de Deus nós recebemos o que não merecíamos que é a salvação, que é o perdão, que é a presença de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Eu desejo que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus Cristo.